Música 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 Não, 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 já ele comece, Seque aqui na área O que é? 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 E aí, velho? E aí, velho E aí, velho E aí, velho E aítt 하�声 A génia E aí, porquê O meu Deus E aí, velho fará E aí E aí, ver E aí E aí O que é isso? E aí E aí E aí na prana tegi vai amaraga na prana tegi vai amaraga na prana tegi vai amaraga